A soma de dois números é 20. Sabe-se que o maior é 3 meios do menor. Quais são os números? Galera, em provas de concursos e até mesmo na escola, é isso que vai te reprovar. A dificuldade em resolver os problemas. Você que tem dificuldades em interpretar esses problemas de matemática, dá uma olhada nessas aulas aqui. Eu só consegui passar no concurso que eu queria, que é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, quando aprendi a interpretar os problemas de matemática. Aqui no canal, eu ensino passo a passo como interpretar os problemas, transformando da linguagem verbal para a linguagem algébrica. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Não deixe de assistir essas aulas, valeu? O pessoal que está se preparando e quer passar no Enem, quer ser aprovado no Enem, eu indico esse curso aqui. Galera, curso show de bola, várias dicas. Recomendo vocês acessarem lá para dar uma olhada. A prova na prova. O curso é muito bom, galera. Agora, olha só. Imagine você indo para o curso, para a escola ou até mesmo para a faculdade, com uma dessas mochilas aqui. Galera, o material é de ótima qualidade, 100% couro, o preço é super em conta. Acesse aí, largadão.com.br. Olha a qualidade desses produtos, galera. E tem outra coisa, entrega em todo o Brasil, frete grátis para a região sudeste, e parcela em até 6x sem juros. Esse eu recomendo, galera. Entra lá para você dar uma olhada que você não vai se arrepender, valeu? Agora, chega de papo e vamos para a questão. O primeiro passo para resolver problemas de matemática é organizar os dados que a questão está nos dando. A questão fala assim, a soma de dois números é 20, sabe-se que o maior é 3 meios do menor. Quais são esses números? Como não sabemos quais são esses números, vamos chamar o maior de x e o menor de y. Como a questão está falando que a soma desses dois números é 20, então, x mais y vai ser igual a 20, beleza? Sabe-se que o maior é 3 meios do menor. Então, maior é x, ele vai ser igual a 3 meios do menor, que é y. Então, ficou x igual a 3 meios de y. Como o d, o do e o da na matemática é multiplicação, então, x igual a 3 meios vezes y. Como agora temos o valor de x, podemos substituir aqui na equação. Se x mais y igual a 20, e x é 3 sobre 2 vezes y, 3 sobre 2 vezes y é a mesma coisa que 3y sobre 2. Eu multipliquei o 3 vezes y e repeti o 2 aqui embaixo, beleza? Então, ficou x, que é 3y sobre 2, mais o y igual a 20. Temos várias maneiras de resolver essa equação. Podemos colocar um aqui embaixo do y e um embaixo do 20 e achar o MMC de 2, que é o próprio 2. Agora, eu vou dar um macete muito legal para vocês aqui, que é quando temos apenas um denominador na soma e na subtração de expressões com frações. Quando nós temos apenas um denominador, podemos fazer o seguinte, multiplicamos toda a equação por esse denominador. Como o denominador é 2, eu vou multiplicar toda a equação por 2. Vocês vão notar no final que esse 2 aqui vai desaparecer. Veja bem, começando aqui pelo primeiro termo da expressão, 2 vezes 3y vai ficar 6y sobre 2. Eu repeti o denominador. Agora, vamos multiplicar o segundo termo. 2 vezes mais y é mais 2y. Agora, o último termo, 2 vezes 20, isso vai ser igual a 40. Agora que nós multiplicamos toda a equação por 2, que é o denominador que nós temos, achamos essa expressão aqui, 6y sobre 2 mais 2y mais 40. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, essa expressão vai ficar assim, 3y mais 2y igual a 40. Vejam que o denominador que nós tínhamos sumiu da expressão. Isso só vale, galera, para quando nós temos apenas um denominador na expressão com frações. Beleza? Ao invés de fazermos o MMC, nós multiplicamos toda a expressão por esse denominador. Resolvendo essa equação, 3y mais 2y é igual a 5y, que é igual a 40. Como 5 está multiplicando o y, vamos passar ele lá para baixo, dividindo. Com isso, vai ficar y igual a 40 dividido por 5. E 40 dividido por 5 é igual a 8. Logo, y é igual a 8, que é o menor dos números que nós estávamos procurando. Como y é igual a 8, e a soma de x mais y é igual a 20, qual o número somado com 8 que dá 20? Logo, x é igual a 12. Dá para fazer de cabeça aqui, né, galera? 12 mais 8 é igual a 20. Se nós quisermos fazer a prova real para ver se o resultado está correto, é simples, basta substituirmos. Veja bem, x mais y é igual a 20. E 12 mais 8 é igual a 20. Beleza. Agora, vamos ver aqui. O maior deles é igual a 3 meios do menor. Como o maior é 12, vai ficar 12 igual a 3 sobre 2 vezes 8. 3 vezes 8 é 24. E 24 dividido por 2 é igual a 12. Beleza, o resultado deu certinho. Chegamos ao final de mais um vídeo. Galera, ative o sininho aí para você receber as notificações do canal. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Ah, não esqueça de deixar aquele like para ajudar o nosso canal a crescer. Beleza? Um abração do professor Robson Lierce. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.